Pera aí, mano, antes desse vídeo começar, já deixa o seu like aqui no começo e se inscreve aqui embaixo no canal agora pra ajudar muito o Incasão e eu ficar muito feliz. Fala aí, maninhos, eu sou o Incas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu tô aqui então com vocês no Fortnite mais uma vez, porque uma nova atualização secreta vai chegar amanhã aqui no jogo, só que já não é tão secreta assim, mano, porque a gente já sabe tudo que vai chegar nela. E é exatamente sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje pra vocês. O que você já pode esperar de novidade chegando na atualização de amanhã. E se você gosta desse tipo de conteúdo, você não pode esquecer de vir aqui na sua loja de itens do Fortnite, clica aqui embaixo nesse botão de apoiar um criador, coloca o Code Wincase e clica em aceitar, porque fazendo isso você vai estar ajudando o canal muito mesmo e se você gosta do conteúdo e quer virar o maninho oficial aqui do Incasão e me ajudar muito mesmo, apoie o Code Wincase lá na sua loja. Mas enfim, mano, sem enrolar, bora pro vídeo. Vamos lá então, já tô caindo com vocês aqui no mapa do Fortnite, porque a primeira novidade de todas que eu tenho pra mostrar é exatamente aqui nesse local do centro, que pra quem não sabe é a Convergência. Esse local aqui, como a gente sabe, ele foi criado aí pela União dos Cubos e ele tem como foco principal o Cubo Dourado, que inclusive se encontra ali no centro do mapa. E a gente também sabe que a Rainha do Cubo, que saiu de dentro do Cubo Dourado, ela é como se fosse o Cubo Dourado, mano, ela é tipo o personagem do Cubo. Basicamente, ela tá ali em cima, né? E óbvio que o Cubo vai tentar cada vez mais chegar ali à sua dona, digamos assim. Na última atualização do jogo, a gente já conseguiu ver aqui, né, esse Cubo Dourado saindo do centro do mapa, que era o local que ele se encontrava encostado aqui no chão. E esses pequenos cubinhos aqui já começaram a empurrar ele cada vez mais pra cima, e agora ele tá ali no meio, né? Ele nem tá mais aqui embaixo, que era o local que ele tava antes. Olha só, a gente consegue até entrar aqui dentro e ver que ele realmente subiu, né? Como se esses Cubos estivessem, tipo, levitando ele cada vez mais. Esse local tá se expandindo com cada atualização e não vai ser diferente nessa semana, mano. A Convergência, ela vai tá mudando mais uma vez. E basicamente, né, esse Cubo Dourado, ele vai tá subindo mais um nível e chegando ainda mais próximo da Rainha do Cubo lá em cima. Só que não é só isso, mano. A gente também consegue saber que provavelmente ele vai tá se expandindo cada vez mais aqui pro lateral, né, também do mapa. Inclusive, como vocês conseguem ver nessa imagem que tá aparecendo, já tem um Cubo que tá um pouco distante aqui, né, se você olhar por dentro do mapa. E esse Cubinho apareceu muito longe do centro da Convergência, o que pode indicar pra gente que sim, esse local pode tá se expandindo cada vez pra mais partes do mapa. E também já existem imagens, como vocês tão vendo aí na tela, que mostram pra gente alguns spoilers de como vai ficar essa nova Convergência, né? Nessa primeira imagem que vocês tão vendo aí, então, a gente consegue ver que alguns novos desses Jumpers de Cubo vão tá aparecendo aqui pelo jogo e que também esses Cubos Quadrados grandões que a gente tá vendo vão tá se transformando cada vez mais nesses Cubinhos pequenos, né, cada vez menores. E também tem uma outra imagem que vocês tão vendo aí que basicamente mostra pra gente o Cubo já erguido, né, pra esse topo aqui dessa torre. Basicamente, por aqui no centro não vai mudar muita coisa, né? É só o Cubo mesmo que vai tá sendo erguido e ele vai tá, tipo, no topo aqui dessa torre, muito próximo mesmo aqui da Rainha do Cubo. Comenta aí embaixo, inclusive, o que você acha que vai acontecer quando esse Cubo literalmente chegar lá na Rainha. Mas calma lá que essa também não é a única novidade que a gente vai tá recebendo aqui no jogo, nessa atualização. Óbvio que vai ter muita coisa nova. A primeira de todas que eu já quero falar... Que eu já quero é difícil, mano. A primeira parte de todas que eu já quero falar pra vocês aqui, então, é sobre uma nova NPC que vai tá aparecendo aqui no mapa que não é nada mais nada menos do que a skin da Shadow Ops. E como vocês tão vendo aí do ladinho, já tem até a imagem dela, né, manos? Que é, tipo, a imagem oficial que vai aparecer ali no seu inventário de NPCs que você vai tá conseguindo ver. A localização dela, como vocês também conseguem ver nesse print do minimapa, vai ser no Lago da Preguiça. Ela vai ficar um pouquinho ali pra trás daquela casa que ficava moneta, meio que naquela piscina com churrasqueiras e tudo mais. E o melhor de tudo é que sim, manos. Ela vai ter um mural de missões que, ao completar todas elas, você consegue aí o seu 150k de XP. Então, não perde tempo. Assim que chegar terça-feira, 10 horas da manhã, depois que você assistir a live aqui do canal da atualização, óbvio, que, inclusive, se você não deixou o like e ainda não ativou o sininho aqui do canal ainda, clica aí no botão de se inscrever. E se você já é um inscrito, clica no sininho e ativa ele com a opção Todas. E provavelmente as missões vão ser fáceis, né? A gente sabe que essas missões do Murales não são muito complicadas, então sim, mano. Cai no Lago da Preguiça e faz a sua missão. Uma outra novidade que a gente vai estar recebendo nessa atualização também é a nova pistola de combate. Ela vazou já na última atualização de conteúdo aqui do jogo. A gente já tinha os arquivos dela aí desde o começo. Porém, agora a gente já tem mais informações, né? Como vocês estão vendo aí na tela, essa é a aparência da pistola de combate. Ela é toda preta e tal, parece meio de borracha, sei lá. E ela vai estar disponível em todas as variedades do jogo, manos. Tanto cinza, como verde, azul, roxo, dourado. E também já existem boatos de que vai ter uma versão mítica dela. A gente ainda não sabe como que vai funcionar essa versão mítica, se vai ser um chefe ou alguma coisa assim. Porém, se prepara, manos, que aparentemente a primeira pistola mítica do jogo tá pra chegar. E eu ainda não tenho certeza se a gente vai conseguir encontrar ela no chão, como se ela fosse alguma arma normal, né? Ou coisas assim, que é o mais provável, né? Já que a nova R de combate também chegou como loot padrão do jogo, em chão e coisas do tipo. Mas também tem alguma chance da gente estar conseguindo craftar ela a partir da pistola normal do jogo. Que até o momento eu acho que é o único tipo de arma que ainda não tem nada pra você craftar a partir dela. E seria muito legal poder craftar uma pistolinha melhor, né? As pistolas roxas e douradas aqui do jogo já são muito mais muito AP. E imagina só uma pistola de combate, que aparentemente tem tudo pra ser melhor, inclusive o dano dela é muito maior. E ainda numa versão mítica, manos. Agora vai ficar interessante jogar de pistola aqui no Fortnite. Uma outra coisa que provavelmente deixa muitos players bravos e alguns outros players felizes é a votação do bruto chegando aqui pro jogo. Pra você que não sabe o que é o bruto, ele é um mecha, ou seja, ele é um robô que você consegue dirigir. Ele já veio pro jogo há muito, mas muito tempo atrás, mano. E pra você que não conhece ele, eu acabei de abrir aqui o trailer do bruto quando ele chegou pro jogo. E olha só, manos, ele literalmente caía do céu assim, como se ele fosse um meteoro. E esse era o mecha que a gente podia pegar. Ele era muito AP, mano. Ele soltava muito míssel, como vocês conseguiam ver. Ele pisava em todas as construções. Era muito, mas muito AP, né? Olha só isso, manos. O robôzão, essa cabine rosa em cima era tipo uma cabine blindada, né? Ou seja, essa cabine blindada já protegia o jogador aí de tomar tiros e tudo mais, o que tornava o bruto ainda mais OP. Mas você também não precisa se preocupar, porque aparentemente pelos arquivos do jogo parece que ele vai ser nerfado. Eles diminuíram a vida, diminuíram um pouco aí a taxa de velocidade com que ele conseguia fazer os ataques. Então provavelmente vai ser um pouco mais fácil, manos. Mas não deixa de ser um veículo preocupante um tanto quanto OP. Mas eu, pelo menos, gostava muito quando ele tava no jogo. Eu usava ele demais. E eu quero saber a sua opinião, mano. Você quer ou não quer a volta do bruto? Comenta aí embaixo também. E ele não vai chegar normal no jogo, né? Não vai ser uma coisa que simplesmente vai chegar depois da atualização. O que vai chegar, na verdade, é o financiamento coletivo pra chegada do bruto. Que é aquele esquema que todo mundo do servidor global do Fortnite doa a sua quantidade de ouro aí no financiamento. E quando ele bate a meta, que se eu não me engano é 5 milhões de barras de ouro, ele vai chegar, de fato, pro jogo. Se eu fosse você, manos, aproveitava esse final de temporada e corria doar o máximo de ouro possível pra ele chegar o mais rápido possível. Quem sabe assim não fica até um pouco mais divertido, com algumas coisas diferentes aí pra gente tá usando. Eu espero que você tenha gostado de verdade desse vídeo. deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo e vamos muito esperar a atualização de amanhã. Não esquece de ativar o sininho também pra não perder a live do canal. Provavelmente ela vai tá começando aí por volta das 9 e meia da manhã, beleza? Segue nas redes sociais, tem alguns vídeos aparecendo aqui no final também. Clica neles que eu tenho certeza que você vai gostar. E tamo junto, manos. Até amanhã e eu fui!